Flores Meios de noite e calma em sopros mansos de ventos que suavizam pensamentos em algo que orvalha a alma Ao rondar tropas de estrelas o meu instinto me salva pois se há visto a luz da dalva de novo sei que vou vê-la Um grilo canta sozinho na maciez das macegas bordado de pega-pegas o que busco em teus carinhos Talvez se tivesse lua nem que fosse uma metade eu troteava esta vontade até teu rancho xirua Talvez se tivesse lua nem que fosse uma metade eu troteava esta vontade até teu rancho xirua Em cada soite um anseio com madrugadas de apegos Encerenando o sossego da noite com seus floreios Em cada aroma uma soite Fagueiam resquícios dela E eu requinto minha bela Pelos floreios da noite E eu requinto minha bela Pelos floreios da noite Pelos floreios da noite Pelos floreios da noite Apenas queria um beijo da mais doce das pitangas Entre suspiros de sanga onde se afogam desejos Seria mais que um encanto, teria mais do que quero Encontraria o que espero nos olhos da que amo tanto Floreios de noite mansa que bota soga um teatino Escravo do seu destino Quando a saudade lhe alcança E o que sinto o campo afora Sente uma gana de ir amanhecer no teu sorrir Que é sempre um clarão de aurora E o que sinto o campo afora Sente uma gana de ir amanhecer no teu sorrir Que é sempre um clarão de aurora Em cada soite um anseio Com madrugadas de apegos Encerenando o sossego Da noite com seus floreios Em cada aroma uma soite Vaguei um resquícios dela E eu requinto minha bela Pelos floreios da noite E eu requinto minha bela Pelos floreios da noite E eu requinto minha bela E eu requinto minha bela E eu requinto minha bela